Eu sei, eu sei Não, eu sei Se rolar um babado de título, vai ser a primeira para você saber, entendeu? Eu sei É que eu vou ficar, ó, em silêncio Não, eu não vou falar quem foi, mas vou dizer, ó, estão falando Eu sei, mas agora que ele já falou com você, na sua cara, agora eu fico confortável Porque eu também gosto de ser com ele E agora, aí mais ainda não entendi Porque daí então foi pro Gui que eu mostrei o dedo ou foi pra outra? Não, foi agora que ele te contou Eu posso falar, né? É, o Gui te falou aqui na sala que foi ele, não foi? Então, era isso que eu não queria contar, por eu também gostar dele Por isso que eu não queria ter falado, eu queria que ele falasse Tá, mas você entende a minha posição? Entendi Que a outra veio me perguntar com ele, então pra que eu mostrei o dedo? Claro que eu te entendi, pra quem? Como que eu não vou te entender? Então, pra duas pessoas que eu mostrei o dedo? Eu não falo que eu não vi, amiga Eu não vi você fazer isso É, o que eu vi é você rebolar no chão Pronto, então é isso que eu quero saber Agora então, até então eu mostrei o dedo pra uma e agora já duas E agora pra mim, daquelas Eu não lembro nem do meu nome na peça Aline, você não teve jeito, não Fudeu, né? Mas eu só quis mostrar pra ela agora O porquê que eu não podia contar pra ela Porque o Gui também é meu amigo, entendeu? Mas eu fiz muita coisa errada? Não, amiga O que você fez de errado? Você curtiu? Me conte, porque de consciência... Amiga, você curtiu as festas do começo ao fim do seu aniversário O que você fez de errado? Nada Poxa, tá doida A única coisa que a gente fez de errado é subir na mesa e bater a mão no lustre E agora, graças a Deus, eu tive mais pessoas pra fazer isso comigo na mesa Porque no outro pessoal eu não entendi nada Porque ela veio pra dizer que eu mostrei o dedo pra ela e agora eu vi também Com as pessoas, então eu mostrei o dedo pra todo mundo Aí você tem que falar com eles, não é comigo Pra mim você não mostrou É com eles Ele fez Ô, Luciana, eu vou terminar mais agora Ela fez assim Aí você fez assim, mano Mas eu não vi que eu tava... Ah, então Aí é muito relativo, né? Por isso que eu disse Eu não tô dizendo que eu vi, tô dizendo que foi... Acho que foi nessa hora que você tava indo embora Então, se foi numa situação, ninguém pode dizer pra mim Porque se ela veio dizer Ah, Teia, tu mostrou o dedo pra mim? Aí ele também disse que eu mostrei pra ele também Que eu mostrei pra todo mundo? Eu fui te perguntar... Não, ele viu o que aconteceu na hora Eu fui te perguntar porque justamente eu achei que... Ah, ele viu Mas agora ele acabou de dizer que eu mostrei o dedo pra ele E você disse que também... Pra ele? Acabou de falar Que você mostrou pra ele É, então eu mostrei o dedo pra todo mundo Aí já não sei, mas você mostrou pra mim Na festa Eu não tô fingindo que eu tô lembrando nem inventando Você, eu lembro disso realmente Eu fui te perguntar Justamente porque mais de uma pessoa tinha vindo me perguntar Então eu fiquei curiosa Claro, as pessoas vieram perguntar, sim Pra saber se era algum problema comigo Porque até então eu não te conhecia, você não me conhecia E foi numa festa Eu tô por isso que eu nem levei em consideração Porque tinha sido em uma festa Todo mundo tava bêbado Então eu falei, não vou levar em consideração Até porque eu não te conhecia, você não me conhecia Então eu não levei em consideração Porém, quando essas pessoas vieram me perguntar Eu fiquei curiosa Pra ver se... não sei Se... Vai queira alguma coisa comigo Então eu tinha que te perguntar Me achei na obrigação de... E perguntar pra você Mas você falou que não lembrava, então tudo bem Não, mas até então era pra você Daí agora tu me foi pra ele E pra ele E pra ele E pra todo mundo Eu não sou louco, cara Você acha que eu vou ficar te abusando em rede não? Eu acho, eu acho Eu acho que tu tem a cara pra isso Eu acho que tu tem bem a cara pra isso Tá bom Tu tem a cara pra envenenar mesmo e fazer isso Eu acho Eu que sou... Eu acho, eu acho muito que tu tem pra fazer isso Porque uma pessoa que vai lembrar isso A pessoa depois de três dias Onde todo mundo fez muita coisa muito pior Um dedo Inclusive no momento que você mostrou pra ela Tava eu do lado dela Ah, e era pra você, então? Não, você... Você tá escutando ou você não entende o que eu estou te falando? Eu acho que eu não fiz isso E se eu fiz, não era pra mostrar meu Eu nem te vi antes de ir dormir Eu nem te vi Você não tava vendo ninguém da vida Eu nem te vi antes de dormir Você fez pergunta, você ficava falando Foda-se Que se foda a punição Não sei o que Eu vim aqui pra causar Parabéns, você tá conseguindo Ah, eu vim pra me divertir Enquanto vocês aqui vão só pra fazer a estrategia Não, mas você causou Estratégia da... Aham Nenhum momento eu te desrespeitei Todas as vezes que você se alterou comigo Nenhum momento eu te desrespeitei Amor, você desrespeita um monte de gente Vem aqui falar Vem aqui dar liçãozinha pra mim Dá licença O problema é ser o que você fez fazer Só o governo começa hoje na fazenda, galera Há muita notícia pra nós Fica ligado Acabou de sair das fraldas Vem aqui dar... Dá liçãozinha Cê é louco Pessoal É isso Tudo temos pra hoje Aprendo muito com a minha família Eu tenho família Então aprenda Então aprenda Aprenda Que tem muito que aprender mesmo Muita estrada pra caminhar Eu tenho muito que aprender E um dia cê foi nova Um dia cê errou Ah, e continua errando Mas não é você de 23 anos que vai me julgar pro filho Continua mesmo Continua mesmo Eu espero que você saia primeiro então Então fechou Vamos ver quem sai primeiro Ninguém vai sair Ou eu ou você Não importa, meu amor Eu tenho muita coisa lá fora se sair Eu não tenho nada pra perder Eu já consegui construir tudo o que eu queria na minha vida Parabéns Que Deus te abençoe Obrigado, pra você também Oh, beleza Eu também quero O que? Já temos, meu amor Isso aqui é só diversão pra mim Não é vida Tchau